Influência Oi gente, bem vindos na nossa cozinha, eu sou a Gabriela Zamboni e hoje eu trago uma receitinha bem especial Ela é assim ó, uma receita fit, é bolo de canela fit, eu adoro canela Se você assim como eu, também é fã de canela e gosta de treinar, então essa aqui é a receita perfeita pra você Pra fugir um pouco daquele omelete, né? Aí devolhou, você não aguenta mais comer omelete ou mesmo antes do treino? O que você faz? Faz um bolinho desse, bem rápido, faz no boom mesmo, põe o microondas, dois minutinhos e deu E é bem delicioso, é bom mesmo, se você quer aprender, vem comigo Vamos lá então, vamos fazer essa receita Bom, eu tenho aqui um ovo, podem colocar só a clara se você quiser, mas eu vou pôr o ovo inteiro Vou pôr aqui duas colheres de sopa de açúcar demerara Quatro colheres de sopa de água Três colheres de sopa de farelo de aveia, ou então de farinha de aveia E se você tiver aveia em flocos grossos, põe no liquidificador ou no multiprocessador que vai virar farinha, tá? Uma colher de sobremesa bem cheia de cacau Uma colher de sobremesa de canela Uma colher de chá bem cheia de fermento químico Agora nós vamos misturar esses ingredientes Isso aqui é perfeito para o pré-treino, tá gente? Nossa, maravilhoso! Vai para o café da manhã, você acorda e aí, nossa, não aguenta mais comer ovo, né? Obelete Que eu estava desse jeito, viu gente? Eu não aguentava mais comer ovelete Pelo amor de Deus, eu enjoei de ovelete Aí eu resolvi ver outras licentinhas Então essa aqui é ótima Bem proteica Muita proteína, muito farelinho É bem legal pra você que treina, sabe? Pra você que gosta de treinar É bem legal Agora você leva no microondas por uns 2 ou 3 minutos e vai estar pronto o bolo Tá? Olha como é que fica a misturinha Ó, tá aqui nosso bolo Eu não sei vocês, mas eu adoro receitas práticas Eu faço no mesmo potinho Já levo no microondas, já vou comendo e pronto Olha só gente, ele até sai do bolo, ó Posso virar ele assim Ó, assim Ele é super leve É um bolinho que vale a pena Ó, deixa eu abrir ele aqui pra você ver, ó Maravilhoso, eu faço muito antes de ir pra academia Faço bem rapidinho no microondas Deixei 2 minutinhos e meio, tá? E tá aqui então o nosso bolo Faça e me conta se você gostou Tô aqui atracada no bolo Se você gostou do nosso bolinho O bolo fit de canela Dá um curtizinho pra gente Comenta aí que receita fit Qualquer receita que você queira ver aqui no canal Que a gente providencia com o maior carinho Aí se você gostou também Já vai compartilhando nas suas redes sociais Com seus amigos, seus parentes, enfim Com toda pessoa Marca aí a pessoa que você acha que gostaria De aprender essa receita Garanto que vale a pena Se você acabou de chegar aqui no nosso canal Quero te dar as boas-vindas E você que já está com a gente aí Eu quero agradecer pelo carinho de sempre É muito bom ter você por aqui Tá? Também não esqueça de ativar as notificações Pra você ficar por dentro de tudo Um super beijo E até a próxima receita Tchau, tchau Influência Tchau 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 Tchau